Você tem que lidar com muita distração? Você tenta fazer multitarefa? A tentativa, a resistência à distração gasta energia. Isso é um problema. É um problema da multitarefa. Muita gente quer, e eu também quero fazer, e eu insisto em tentar muitas vezes, e eu lembro. Não, calma, cara, foca. Porque meu cérebro, meu corpo, tem que lidar com estímulos do mundo. Ele é feito para isso. Tem que lidar com o mundo. Então, quanto mais coisas do mundo eu tenho que lidar, mais trabalho meu corpo, meu cérebro tem, mais energia. Então, assim, quando eu tenho muita coisa, distração, estímulo, vai me tirando energia. Um ponto negativo já. Quando eu tenho distração também, além de tirar tensão, tira performance. Então, por exemplo, eu estou estudando. Aí fica um celular pitando toda hora, e, sei lá, um alarme tocando, um barulho, um monte de coisa. Isso aqui está consumindo um recurso, sabe? Algumas coisas, eu, por exemplo, ruído, meu cérebro consegue deixar em segundo plano. Então, ele não faz tanta oscilação, de volta para cá, volta para lá, e deixa em segundo plano. Tipo, música de fundo, sabe? Ruído branco. Mas algumas coisas vão sempre chamando a atenção, vão atrapalhando. E, por exemplo, eu estou lendo um texto. Aí eu tenho um esforço para entender aquela abstração ali, que eu tenho que pensar naquilo que o texto está dizendo. Toca o celular. Aí vem a minha mensagem. Aí eu vejo a pessoa falando alguma coisa. Aí eu começo a pensar naquilo. Aí tá, eu volto para o texto. Só que, ao mesmo tempo, meu cérebro tem que dar conta daquele estímulo. E também, para eu voltar para o texto, eu tenho que pegar, de novo, a informação que eu estava lendo. Porque, assim, o sentido, o significado, ele depende de um conjunto de informações organizadas de determinada maneira. Então, se eu estou lendo algo, sim, se eu estou tentando entender algo, ligar uma ideia com outra, se eu interrompo, eu tenho, às vezes, que resgatar. O que eu estava pensando mesmo? Qualquer ideia interior. Então, tem essa dificuldade. Eu tenho que reacoplar essa informação para fazer esse sentido de novo. Então, eu tenho essa perda também. É como um carro. Você pega um carro, ele acelera devagar. Você põe em primeira, segunda, terceira. Até chegar a 100 por hora, demora um tempo. Se você frear o carro, de novo, primeira, segunda, terceira, ele vai devagar até acelerar de novo. Então, existe um tempo de aceleração e você perde tempo. Se você manter ele 100 por hora, você chega mais rápido. E gasta menos energia. Porque para sair da inércia, você também precisa de mais energia. Queimar mais combustível. Como a gente também. A gente precisa... Quando a gente está num fluxo, as coisas fluem mais rápido. Menos energia gasta. Você vai no embalo. Por isso que eu acho que manejar distrações, lidar com distrações, diminuir o máximo que der, pode te ajudar muito. E um monte de coisa. Obviamente que estudar algo que te exige concentração, trabalhar, é mais importante. Porque você está precisando do foco. Às vezes, no dia a dia, você lida com mais informação, com multitarefa, no sentido de se alterna uma coisa para a outra. Está tudo bem. Mas quando você precisa de foco, energia, é melhor você tirar distrações. Então, visuais, auditivas. Faça o que der. Tem ambiente que não dá. Você mora com mais pessoas. Você mora num lugar barulhento. Vai amenizando o que dá. Porque aí você tem mais recursos. Você tem mais cérebro para focar no que importa. Falando em foco, tem um módulo só sobre isso lá no curso. O curso de treinamento que é o Hackeando a Aprendizagem. A Ciência de Como Estudar Melhor. Falo de foco, que é como você ajusta isso tudo. Dou um monte de detalhe, um monte de técnica, um monte de possibilidade. Desde a luz que você usa, até o som, como é que você isola o som. Até distrações internas. Os pensamentos, ansiedade, meu corpo, um monte de coisa, muita coisa, para você ir aparando essas arestas. Então, cada coisinha que você arruma é menos, é mais recurso sobrando para você focar no que importa. Se tiver interesse, dá uma olhada. Está lá no link, eu vou deixar aí embaixo. Tem sete dias de devolução gratuita. Pode entrar lá, olhar e falar, legal? Ou falar, não, não gostei? E sai, não tem problema, não precisa dar satisfação nenhuma. mas eu acho que vai te ajudar muito. Modéstia Passe é muito bom, tanto na parte de aprendizagem que é o foco, quanto a parte do foco que é indiretamente afeta muito a aprendizagem. Então, tenho certeza que vai te ajudar. Espero lá. Abraço.